E o Com a Câmara na Cidade de hoje saiu do Legislativo e veio até o Centro Histórico de Porto Alegre para te mostrar como foi a Feira do Peixe aqui da capital gaúcha. Mais uma edição que aconteceu de 3 a 7 de abril. E a gente vai te mostrar a movimentação, algumas histórias, nesse tradicional evento que ajuda a economia da região. Vamos lá? E no meio da feira aqui a gente encontra de tudo e várias ofertas. Aqui, por exemplo, tem oferta de bolinho de peixe, 20 unidades, bolinho de bacalhau, também tem filé sem espinha. É uma movimentação realmente aqui bem gigantesca. O pessoal sabe que tem peixe bom para comprar. Como é que está a movimentação nesses dias aqui? Tá bom, tá ótimo. Cada dia, cada ano está superando as expectativas. Esse ano, a tendência hoje é que seja bem movimentado. O que mais está saindo aqui? O que mais está saindo é o filézinho de merluza, filé de tilápia, bolinho de peixe, que é o carro-chefe aqui da nossa banca. Estamos aí, esperando o povo vir comprar o peixe para a Semana Santa. Estão escolhendo bem. Vocês vêm de onde para trabalhar aqui hoje na feira? Nós participamos de uma associação de pescadores. A sede dela é lá na Vila Nova, na Tílio Superte, na Vila Nova. E a gente pega o pescado do pescador da Lida Pintada, da Varzinha, de Belém Novo, toda a região. O que mais está saindo de peixe aqui? Está saindo mais é a tainha e pintado. Tainha e pintado. Isso aqui e aqueles lá do canto, assim. Para preparar aí, tem alguma receita especial? Qual é o ideal para comer a tainha aí? A tainha, as pessoas fazem bastante assada, né? Assada, na grelha, no espeto, na taquara. É o peixe tradicional, né? Tem uns que abrem assim, botam tempero. Pelo sotaque, vocês não são daqui, né? Não, nós somos de Minas Gerais, Belo Horizonte. Primeira vez que vem na feira aqui? É, primeira vez. O que você está achando essa movimentação? Amando, amando. Já comemos um peixinho frito ali, está muito bom. Conseguiram comprar alguma coisa, ainda não? Ainda não, mas vamos comprar. Não vamos comprar. Vamos comprar. Você carregar peixe com mais bolsa, não dá, né? Muito bom mesmo, viu? Tem que comprar as outras coisas. Tudo que é gosto os peixes aqui, né? Sim, tem tudo. Tem todo o preço, tem todo o gosto, está ótimo. Bom, e para essa edição de 2023, a Prefeitura projetou altas nas vendas, em comparação com 2022. Olha só a informação. Em 2022, cerca de 280 mil pessoas compraram aproximadamente 297 mil quilos de pescados aqui, nas feiras, tanto na do Centro Histórico, como também na Restinga e também no Belém Novo. E são várias opções. Uma delas é o camarão, que a gente encontrou essa banca aqui, com a maioria de mulheres aqui para vender. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa movimentação, tudo bem? Como é que está esse camarão aí? Está vendendo bem? Está vendendo bem, graças a Deus está indo bem. Está bom. Então, onde que vem esse camarão aqui? Esse aqui vem de Rio Grande. Tem um preparo, um segredo de um preparo especial bem bom para o camarão ficar bom? Não cozinhar muito. Porque ele geralmente já é pré-cozido, senão ele fica borrachudo. Aí não cozinha muito. Faz ali o tempero, seca o molho, prepara tudo para o molho e coloca o camarão só vaporzinho. E molho e tempero, o que dá de dica para a gente poder fazer? Ah, vai um pimentão, uma cebolinha, um alhinho, fica muito bom. As expectativas aí para esse ano é de superar o ano passado nas vendas, hein? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos superar. Estamos indo. De acordo com a Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo Sul, a Feira do Peixe deste ano registrou um aumento de vendas e público. Nos três dias de feira, no Centro Histórico Restinga e Belém Novo, foram vendidos 383 toneladas de pescados, um acréscimo de 28% em relação ao ano passado. O público das feiras alcançou cerca de 325 mil pessoas, um aumento de 16% em comparação com o 2022. O que você está achando da feira este ano? Ah, eu estou achando a máxima. Está muito bom, está bom o preço. O peixe está fresquinho, né? Então, está muito bom. O que a senhora está procurando comprar aí? Que peixe? Na Itainha. Quais? Corvina e Itainha. O que a senhora vai fazer com eles? Que receita vai ser? Ah, vai ser peixe frito em escabeche. Escabeche. E as promoções estão boas aí? Estão, estão. Tem bastante variedade, mas está bom. Está bom, o preço está bom. Entendeu? Está valendo peixe em chá? Está. Está conseguindo. O senhor conseguiu encontrar um peixe no seu agrado, hein? Sim, com uns 5 reais de diferença por quilo. Qual peixe o senhor está levando? Estou levando o filé de Itaí. Vai fazer assado? Vai dar um assadinho de leve com meus netos e a família. Vale realmente peixe em chá para encontrar um bom produto pelo preço bom? Sem dúvida, né? Como diz o povo, o pila está curto e a aposentadoria é que nem do professor Raimundo. Então, tem que pesquisar. Está dando certo o chamamento aí, né? Está tudo certo. A voz de nós é a voz do povo, né? Estamos aí para vender, para ganhar nosso dinheirinho e o pessoal comprar o preço bom, né? A feira 29, quem quiser pode chegar. Tem o camarão, tem o tainha e tem o pintado também. Pode chegar. Qual é o segredo para conquistar o cliente? É a lábia, né? Nós vendemos lábia. É no grito, é na força. O pessoal está todo mundo ajudando. Estamos firme e forte. Só aparecer na banca. Para nós é a banca 29. O que mais está saindo de peixe aí? Mais saindo para nós é o filézinho de anjo, pessoal. O filézinho de anjo está assim, o preço bacana. Estamos em um precinho de 28 reais por quilo. Temos o camarão que eu vou chegar aqui para nós. Está vendendo bastante. O pessoal está procurando muito camarão. Bem fresquinho e bem novinho. Seguro, pessoal. Eu me lembro quando eu estava de secretário. Eu fiz a cobertura. Antes não tinha cobertura da feira. Era só cada banquinha tinha a sua cobertura. E o dia que chovesse ou alguma coisa parecida, estragava a venta. Tomei a providência de cobrir toda a feira e foi um sucesso desde lá até agora. A feira do peixe é um espaço democrático onde todos podem comprar o seu peixe, o mais caro, o mais barato. O gosto de cada cliente. A cidade de Porto Alegre tem essa tradição de muitos anos. E felizmente agora na retomada foi o sucesso. As pessoas querem ir até a feira do peixe, querem participar, querem comprar. E esse ano tivemos um recorde de venda e um recorde público. A população tem o costume de, na sexta-feira santa, comer somente carne de peixe. E há um costume entre os católicos de fazer exatamente isso. Por isso tem uma demanda maior. E o poder público oportuniza esses cidadãos que trabalham com esse tipo de comércio, economia, a disponibilizar num lugar de fácil acesso. Eu creio que a feira feita no centro de Porto Alegre, no centro da cidade, acaba oportunizando as pessoas que saem do serviço, porque são três dias antes da sexta-feira santa. Então isso eu acho que é de extrema importância. Durante a realização da feira do peixe, a gente encontra também a prefeitura fiscalizando o trabalho aqui da feira. É importante que isso mostre como o poder público está acreditando, colocando todo o seu aparato para que a feira aconteça. Exatamente. A Secretaria de Governança Local, ela realiza a mobilização e articulação com a Associação dos Pescadores do Extremo Sul, com os pescadores e expositores que vêm aqui nesse espaço vender os peixes que eles mesmos pescam, né, artesanalmente, para que a população possa usufruir desse alimento nessa importante data do nosso calendário da cidade de Porto Alegre. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Governança Local, Secretaria da Saúde, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Segurança, DMLU e DMAI, realiza então esse processo de apoio e de infraestrutura e fiscalização para que a gente tenha uma feira tranquila e com também os peixes em condições saudáveis do alimento para as pessoas. É importante então destacar esse trabalho in loco que a prefeitura faz. A fiscalização é que compreende então vocês olharem realmente a feira, como é que está o andamento e a qualidade do peixe, isso é muito importante. Não tem reclamação da população, né? Não, e todas as pessoas que estão aqui hoje vendendo, eles passaram por um curso com a Secretaria Municipal da Saúde, a Coordenação de Vigilância da Saúde, da SMS, dia 21 de março à tarde, na Colônia Z5 dos Pescadores da Ilha da Pintada. Eles participaram de um curso de 4 horas e meia junto a técnicos da IMATER do Rio Grande do Sul, onde foram apresentadas todas as necessidades de qualificação para o acolhimento, o armazenamento e a venda do peixe nesta feira que está sendo realizada agora. Então eles estão habilitados, mas estão sendo fiscalizados. A feira também é espaço para a família poder vir aqui e conhecer a história também de Porto Alegre e dos pescadores. Tudo bem, como é que é teu nome? Sou a Paula. Paula, tu é aqui de Porto Alegre mesmo? Não, sou de Canoas. Canoas. E o teu nome? Diego. É aqui de Porto Alegre? Canoas também. Oi, teu nome? Arthur. Arthur, e o teu? Alice. Ah, olha que legal. Vocês já conheciam a feira aqui a primeira vez? A gente tem o hábito de vir todo ano na feira, trazer as crianças, que já se tornou uma questão cultural de Porto Alegre, e para vir desfrutar e ver o mercado também e fazer as compras para a semana da Páscoa. E poder acostumar eles desde cedo a comprar o peixe fresquinho e valorizar os pescadores da nossa cidade. Exatamente, eles gostam de vir ver, eles estavam procurando se tinham os peixes vivos, né? Eles gostam de ver os peixes vivos, eles se esqueceram, não tem. Não encontraram dessa vez aí, né? Não. E deu para provar algum peixe, eles vão levar algum, pesquisar mais? A gente já recém chegou, então a gente está dando uma olhada e vendo os preços para fazer as compras. O que estão achando dos preços? Não, acho que estão bem acessíveis, né? E a gente tem que valorizar a produção local também, né? E o pessoal da pesca, isso é muito importante, né? Para a economia e para a cultura. Promoção aqui na Banca 3, Tainha, Curvina, os melhores peixes do bar, o melhor alimento do mundo. É o pescado, não tem outro. De onde vocês estão vindo para vender? Direto de Laguna, Santa Catarina, peixe fresco. Aqui, ó, Tainha fresca, Curvina, tudo fresquinho. Aqui o desconto é toda hora, é toda hora. Quem faz o preço aqui é o cliente, só chegar aqui na Banca 3, toda a promoção. O que é que tem desconto aí? Eu vi que até a embalagem está de graça. Ó, aqui, ó, comprando peixe, aqui, ó, a gente nem vai comprar embalagem, sacolinha e o papel vai de brinde para o cliente. Se quiser botar gelo, a gente botar gelo também, de graça. E qual é o peixe que está saindo mais? Tainha, Curvina, filé, tá geral, tá geral. E aqui no meio da Feira do Peixe, a gente está encontrando, é o que promete ser a melhor tainha na taquara da feira. Paula, tem um segredo para ser a melhor, não é mesmo? Com certeza. O nosso peixe, como tu já sentiste, o nosso aroma, né, não tem igual, né. Nós temos concorrentes, mas a gente pega o pessoal só pelo cheiro. Quer dizer, vale tudo para atrair o cliente? E qual é o diferencial da tainha ser assada na taquara? É o gosto, o sabor? É que assim, é tudo na brincadeira, né, mas a tainha já em si, ela é um peixe gostoso, né, ela é um peixe saboroso. E outra, gente, peixe, tem que ter gosto de peixe, né, não vai querer comer um peixe com gosto de camarão. Então assim, ó, o nosso peixe a gente coloca um sal, para assar, e depois a gente coloca o nosso molho, que é o que fica gostoso, ele é tipo um vinagrete, e ele dá outro sabor no peixe. O peixe não perde o sabor de peixe, e aí esse nosso molho acrescenta. Então tu vai comer ele, vai sentir aquele gostinho de peixe, bem temperado. Isso é muito bom, e a feira aqui, ela é muito boa para movimentar a economia, e ajudar vocês famílias. A Paula é lá da Ilha da Pintada. Como é que vocês se preparam todo ano para essa feira, que é a importância dela para vocês? Assim, ó, quem começou essa feira? A minha mãe, a minha falecida mãe e meu falecido pai. Eles já vinham nessa feira há 40 anos atrás, eu vinha para cá de pequeno, né, e nós somos oito irmãs. Então todas participam da feira, né, então vai passando de geração para geração. Às vezes não vem a mãe, vem o filho, às vezes não vem o filho, vem o neto, né. Então é uma coisa bem tradicional de família essa nossa tainha. E a nossa tainha, a gente pega ela já pesca, a gente pega ela limpa, descongela. Lembrando o pessoal que todos os domingos, lá na Ilha da Pintada, na colônia de pescadores E5, tem esse maravilhoso peixe, lá acompanhado de um belo buffet, lá acompanha junto o peixe frito, tem um belo buffet de salada, tem lá um pirão maravilhoso que a minha irmã Kátia faz. Então vamos convidar o pessoal para ir lá nos prestigiar. Parabéns a quem trabalhou muito com a Feira do Peixe, parabéns aos pescadores, parabéns aos expositores e todos aqueles que participaram dessa Feira do Peixe. Esses produtores em tese de peixes, né, eles acabam vendendo a sua produção por completo, ficam felizes, né, acabam agregando, vamos dizer assim, na sua renda, né, e a população é agradecida porque tiveram acesso à compra, além de ter um acesso mais fácil, eles tiveram um valor menor porque ela compete no mercado. E para encerrar com a Câmara na Cidade hoje, eu te convido a experimentar um peixinho também como eu para a gente se despedir dessa Feira do Peixe 2023 aqui na capital gaúcha. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar por meio das redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho